Quando o moleque nasceu, estava chovendo, o pai dele morreu E a mãe no veneno, dobreu o joelho pra falar com Deus E a avó doente, o avó faleceu Sou mais um filho da favela, vítima da violência Cicatrizes, tenho cinco redondas que foram feitas por arma de fogo Já sofri muita sequela e tenho muita saudade Da família e da casinha que a família tinha lá no pé do morro Me diga o que um garoto pré-maldado de 11 anos de idade Vai poder fazer sozinho E aí, maluco e DDA, pra mim é uma espírita danada Me perdi os espelhos que eu pude ter Difícil Quando o moleque cresceu, a chapa fervendo O arroz com o feijão Era o alimento, uma mina gestante Mas o filho nasceu, eu nada entendendo A chama acendeu Se liga, que a antiguidade ainda é posto E vê se não tem desgosto Viva o proceder, sem vício É vida, é difícil, não é fácil Quem subiu veio de baixo Me disse por que faz isso Faz Como o Tyson ganha os ringues Faz Como o Martin Luther King Quando o moleque nasceu Tava chovendo 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 Obrigado.